Olá, meu nome é Conceição Miriam dos Santos Oliveira, tenho 69 anos e moro em Santos, São Paulo, tá? Falar sobre o curso, eu tô realmente adorando, né? Pra quem não sabia mexer, dependia muito dos meus filhos, dos meus netos, né? Pra aprender. Então, um dia eu vi no meu e-mail, fiquei olhando e falei Não tenho dinheiro pra isso, né? Mas aí, um dia, eu precisei usar o celular pra passar uma mensagem e eu não sabia. Eu falei, não é possível, vou entrar nesse curso. Entrei? Nossa! Meus netos ficaram surpresos porque eu não pedi a eles, né? Nenhum favor pra mexer no celular. Vó, o que que tá acontecendo que você não fala mais com a gente pra mexer no celular? Eu falei, é porque agora eu tô em aula simplificando o celular. Muito bom! Aprendi, tô aprendendo. É, não é difícil, é ter que estudar, né? Tem que estudar porque é interessante na nossa idade saber. O saber não ocupa lugar, isso é bom demais, tá? Então, eu recomendo, recomendo fazerem. Vocês não vão se arrepender, tá bom? O dinheiro fica difícil, mas dá pra gente pagar. A gente economiza lá, um pouquinho lá, um pouquinho aqui e vocês vão adorar fazer. Façam, não vão se arrepender. O Bruno realmente é um professor 10, sabe? 10. Ele tem uma paciência com a gente, nossa! E vocês vão amar. Façam que vocês vão gostar. Eu realmente melhorei muito, tá? E eu agradeço a atenção. Obrigada! Até! Façam o curso!